Olá, veja muito bem-vindo, eu sou o Wacky, galera, bem-vindo de volta a mais um episódio de Europa Aniversário de Fátio e Jogando com o Navarra aqui no canal do Wacky, a mais um prazer ter vocês comigo, vamos continuar nossa maravilhosa campanha, galera, vamos lá para o Jogatina. Galera, já vou pedir para você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aqui, vai ser mais um prazer ter você aqui comigo, tá certo? Não se esquece que aqui na descrição eu deixo um linkzinho também para o meu canal de programação, então se você quer começar a sua jornada aí no mundo da programação, clica lá, se inscreve, tem muito conteúdo bacana lá, tô postando conteúdo semanal e a tendência é aumentar a quantidade de conteúdo lá, certo? Então fica ligado. Agora para você que quer se tornar um profissional da área, cara, visita esse site aqui, é o meu site da minha turma fechada, onde eu vou te ensinar do zero até se tornar um programador profissional de verdade, tá? Bem capacitado, aquele programador que o mercado tá sedento para contratar neste momento, tá te procurando, tá certo? Só para você ter uma ideia, eu sou doutor em ciência da computação, sou professor na Universidade Federal e eu trabalho com o desenvolvimento de aplicações desde 2002, então tenho bastante experiência aí e posso te ensinar os caminhos das pedras nessa jornada aí, tá certo? Nesse curso, pessoal, só para você ter ideia, basicamente eu juntei toda aquela parte teórica que realmente é necessária que você iria ver uma faculdade em algum curso superior e tudo mais, eu peguei tudo isso e juntei com aquela parte de ferramentas, frameworks, coisas que de fato você vai precisar para trabalhar no mercado de trabalho e que vai te dar um diferencial gigantesco, tá certo? Então eu uni tudo em um curso só, você vai aprender tudo do zero e se tornar um profissional realmente desejável aí pelo mercado, tá certo? Então entra aí, nesse momento as matrículas estão fechadas, mas você pode se inscrever na lista de espera e assim que as matrículas abrirem, você vai ser o primeiro a ser avisado. Tudo bem? Galera, é o seguinte, tá? Vamos continuar nossa campanha. No último episódio nós dominamos aqui a costa do Marfim, né? Eu coloquei esse cara aqui para realmente ficar vigiando essa região aqui, nós vamos precisar disso. Eu estava dando uma olhada aqui, inclusive, nós estamos muito bem obrigados em questão de Liberty Desire e tudo mais, nós vamos anexar a Clemson, eu realmente acho que vale a pena anexar a Clemson, tá? Então deixa isso aí acontecer, deixa eu chamar esse cara aqui de volta dos otomanos, não tem porquê ele ficar ali nos otomanos. E vamos lá, vamos nos preparar aqui para declarar a guerra ao nosso amigo Marrocos aqui, quem sabe trazer a Tunísia junto. 50 pontos de prestígio ou pontos administrativos. Cara, nesse caso quase sempre é melhor pegar os pontos administrativos, tá? É raro a situação onde você vai querer diferente. Ah, eu tinha feito algumas coisas que eu tinha que contar para vocês, eu confesso que eu não... Ah, lembrei. Perdão, pessoal. Eu desabilitei aqui a política, tá? Lá do Moral of Naves e tudo mais, então a gente desativou isso aqui, desabilitou isso aqui. O que eu quero mostrar para vocês é que nós já poderíamos formar a nação espanhola, mas não é o nosso objetivo aqui nessa campanha, tá? Então não vou formar a nação espanhola, não. Tá, esse cara já chegou aqui, deixa eu ver se falta muito para esses caras aqui. Falta uma quantidade decente, quantos exércitos eu tenho? 11k. Esse cara já está posicionado. Eu já posso declarar essa guerra aqui sem grandes problemas, vou chamar a Tunísia junto. Os otodurps não vêm, não vêm por muito, né? Vai demorar a querer vir agora. Agora eles estão com bastante exército até. Eu estou com um problema aqui de recuperar meu manpower, mas por enquanto está tranquilo. Antes, galera, deixa eu só olhar uma parada aqui. Como que a gente está de... De... O absolutivo está muito baixo, eu tenho que ir lidando com isso aqui. Eu poderia tentar tirar um desses caras aqui, eu não acho que vale a pena por enquanto. Deixa isso aqui subir um pouco mais, né? Esse equilíbrio aqui. Aqui a gente vai poder clicar lá em 33, então daqui a um bom tempo. Vai ficar um bom tempo aí sem clicar. Então por isso está tranquilo. O que daria para fazer, pessoal, era literalmente, tá? Vir nesses caras aqui, deixa eu ter... Toda a porcentagem que está pequena, né? Já que está mais 30%, mas não é em mim. Tá, então realmente não tem nada que a gente possa fazer aqui. Vamos clicar aqui então, vamos declarar essa guerra. Eu poderia declarar para o Team Buktu também. Deixa eu olhar como é que a gente está de relação. 5 de 7, mas eu vou tirar um negócio que dá 2. 5 de 5. Nós estamos anexando o Tlaimsen, o que está ok. Acho que por enquanto não tem muito que a gente possa fazer aqui de fato, não. Vou ser muito sincero, acho que é isso. Você está devendo quanto de grana? Deixa eu até ver. Meu Deus. Deixa eu ver. Ah... A Dinamarca ali, velho. Tá, real, né? Deixa esse cara chegar aqui e nós vamos declarar a devida guerra aqui. Legal. O cara já está ali posicionado para que a gente faça o que tem que fazer. Meus navios estão aqui, vem para cá, por favor. Vou bloquear essa região aqui também para a gente declarar essa devida guerra aqui. Ó. Vou declarar essa devida guerra aqui. Mais revoltas aqui acontecendo. Esses caras vão dar conta de cuidar o que tem que cuidar. Come on. Meus navios. Demora. Eu quero aproveitar aqui para... Ok. Aqui já é um ponto muito bom. Vamos declarar essa guerra aqui então. Tunísia vem. Eixo superior. Vamos. 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 Com sucesso. Deixa eu até olhar aqui do outro lado. Poderia tentar colonizar esse lugar. Ah. Na real a gente deveria colonizar essa região aqui. Aqui tem incenso. Vale a pena. Poderia dar expel. 1.4. 1.5. 1.7. Castilian. Tá bom. Castilian aqui. Tá ótimo. Vamos lá. Vamos. 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 Você venha para cá. Acho que até meio que muito exército. Vou usar uma coisa aqui. Vamos quebrar dessa forma. Porque daí a gente não sofre tanto. Ok. Navios destruídos com sucesso. Eu consigo pegar esses caras aqui? Consigo. Ok. Legal. Vamos pegar eles então. Peguei. 7.6 versus 4.5 de moral. 101 de disciplina versus 105. Acho que ele não tem muita chance. A não ser que eu role tremendamente mal. Assim como eu estou rolando. Mas mesmo assim ainda não deu. Vamos colocar todo mundo para um lado. Todo mundo para o outro aqui. Faltou um regimentozinho. Eu estou aqui. Isso aqui vai ser o suficiente para eu pegar toda... Toda coisa. Deixa eu ver isso aqui. Esses níveis que a gente não quer. Vou ficar muito acima do limite. Certo. Certo. Estou perdendo 13 do Cato de alguma forma. De alguma forma que eu não consigo compreender. Tudo bem. Nós estamos ocupando tudo aqui. Essa galera está ocupando aqui. E tomara que a França vá ocupar lá embaixo. França, pega lá por favor. Deveria ter olhado onde foi essa revolta. Foi na França. Pretenders Rebels. Ok. Vamos lá lidar com isso. Vamos deixar eles pegarem a capital. Aqui não. Isso. Volta para cá para cá. Essa guerra aqui é para ser uma guerra rápida. Acho que faz sentido a gente ganhar ela aqui. Eu poderia tentar adentrar ainda mais aqui na costa do Marfim. Não seria muito terrível assim. Quem está fazendo 6 de mim? Sério? Timbuktu. Fazendo essa zoeira aí. Ok. Tem cliques aqui para a gente fazer. Nada que a gente precisa se preocupar exatamente. Enquanto está bem, tem um cara. As caras aqui estão sofrendo um belo atrito, né? Hungria. Hungria, você quer fazer Real Marriage comigo? Provavelmente você faria, né? Vamos fazer então, porque vai que a gente coloca um herdeiro aí. Seria interessante, tá? Ter um herdeiro aí contigo. Não seria a má ideia. Eu adoraria herdar a Hungria. Eu poderia declarar essa guerra aqui também em você. Não sei se vale a pena exatamente. 5 regimentos aqui em Siena. Deixa aquele cara ali voltar. Tem 80k de exército ali. Meu Deus do céu. Grande parte ali do... Grande parte ali do nosso amigo... A nossa amiga França. Deixa eu ver aqui, galera. Olha só. 70%. É, nada que eu possa fazer ainda que não... Porque não é em mim essas coisas, tá? Vocês vão para cá provar. Tentando pegar aquele forte ali. Meu Deus, que forte chato. Região que provavelmente eu vá pegar ela. Hungria poderia... Eu poderia herdar a Hungria. Seria maravilhoso. Poderia herdar a Hungria. Vamos continuar aqui as conversões. Que tem que converter. Esse forte aqui finalmente caiu. Legal. Eu consigo... Passar por aqui. Consigo. Então é o seguinte. Todo mundo se junte aqui. Daí nós vamos lá para baixo, cara. Amarra a cache aqui. Caiu. Todos vocês, por favor, se unam aqui. Talvez a gente vá... Fazer as devidas sejas por ali. Vamos lá. Talvez a gente vá... Deixa essa galera aqui se juntar. E... Reunimos aqui. Por favor, venha até aqui. Pode ser caminhando e cantando e seguindo a canção. Ferreira trouxe grana para a gente. Eu poderia aumentar isso que vai dar Recruitment Time e Manpower Recovery. Não é a melhor coisa a se fazer nesse momento. Na real, o que eu preciso nesse momento é... De fato, de Manpower. Até mais do que grana. Deixa eu ver como é que a gente está de grana. Ah, tá ok. Poderia ser melhor. Poderia ser melhor. Alguns workshops aqui decentes, mas... Não são os melhores, exatamente. Muita coisa melhor para se fazer, não. Ok. Você pode ir para cá. Claro. Vamos lá. Deixa os caras ir embora. Caminhando, cantando e seguindo a canção, ok? Meu Army Reformer, obviamente, né? Passou para uma melhor. Vamos ver se tem outro aqui. Tem esse cara da disciplina, que não é o ideal. Ah, não tem ninguém, na real. Vamos pegar esse cara do National Manpower aqui por enquanto. National Manpower, pelo menos, vai aumentar um pouquinho a quantidade de Manpower que eu faço mensalmente aqui, então. Me ajuda. Ah, olha o exército da galera aqui. Plains fabricados, ok? Ah, falando em clãs fabricados... Lucca, quem é os aliados? Nápoles? Nápoles é seu aliado. Vou declarar aqui, você viria. Se eu chamar você, a Áustria viria e tal. Isso é problemático. Eu adoraria controlar um pouco mais esse... Trade Node aqui. Eu deveria estar declarando essa guerra aqui, sim. Vou ser muito sincero. Vou declarar, vai. Colón, Lucca e Tilly. Colón, Lucca e Tilly. Tá, então realmente... Uma guerra sossegada, né? Então, show superiority. Você não tem líder? Tem, sim. Vou levar pra cá. Não entendi onde esse cara tá indo, não. Mas tudo bem. Seria interessante bloquear essa região aqui. Conta de bola. Ué. Esses caras aqui. Cadê meus barcos? Tudo bem, bloqueando essa região aqui, por enquanto, tá tranquilo. Acho que um sono e dente. Vou espalhar essa galera aqui. Então a gente faz essa... Veja aqui. Mais uma colônia. Feita com sucesso. Ah, a gente tava fazendo um monte de colônia, né? É verdade. Fiz esse pequeno detalhe. Ferrara também poderia ser adulto, Ferrara... Ah, daria pra te herdar. O pior é que você aceitaria o Royal Marriage. Se eu controlasse o papado... Eu até tentaria fazer isso. Mas a gente não controla o papado, então... Deixa pra lá, por enquanto. Vou investir mais alguns pontos aqui. Antes que eu gaste. Ou vou gastar. Me conheço. As desfeitas. Deixa eu reunir essa galera aqui. Agora aqui tá sendo bloqueado. Isso aqui vai demorar uma eternidade pra terminar. Agora aqui vai ser um pouco mais rápido, eu diria. Poderia forçar... Justamente a guerra ali, né? Do naval e tal. Eu acho que não vai enrolar, galera. Deixa eu ver como é que tá essa situação aqui. Ele tá fazendo SIG, né? A galera só tá aqui aguardando. Inclusive, deixa eu olhar uma coisa aqui. Todo mundo tá com SIG. A França tá como guerra. Interessante. Ainda tá indo. Eventualmente ele chega lá. Estou chegando com esse cara aqui justamente pra declarar a guerra na Somália, Kiwa. Enfim, aquela região ali. Eu tô colocando um pouco mais de soldados lá. Aproveitar que os otomanos eles vão demorar um pouquinho ali, né? E falando nisso, eu poderia inclusive começar a, de fato, subir uma Spinectler contra esse cara aqui. Isso aqui vai ser uma guerra grande. Ah, mas o que tá ok. Poderia passar vários daqueles territórios ali pros... Pros bambelucos. Seria... Tranquilo até. Então Liz já quer se entregar. Poderia... Não entendo exatamente por que eu não posso pegar isso aqui. Mas tudo bem. Vou passar isso aqui pra Atlanson. Nossa, isso aqui pra Atlanson vai ser ruim. Mas eu acho que... Não existe outra alternativa. Infelizmente eu estou pagando pontos aqui que eu não gostaria de pagar. Poderia tentar pegar tudo isso aqui. A galera ficaria chateada. Gastaria 63 pontos diplomáticos, que não é o ideal. Pra estudar essa situação. Marrocos a gente poderia... Exatamente... Fazer esse tratado de paz por aqui, talvez. Ah, talvez esse tratado de paz diretamente daqui seja o ideal, né? E eu faço um tratado de paz separado com o Chibuktu. O Chibuktu eu vou querer principalmente grana, porque ele deve dar uma bela grana. Vai ser chato. Será que eu tenho... Um bombaçalo aqui? Ok, eu vou tentar achar um bombaçalo aqui, galera. Só um segundo. E galera, não tem muito que eu possa fazer aqui não. A gente vai... Velho, que péssimo esse evento. Meu Deus do céu. Péssimo esse evento. Tudo bem. Vamos lá. E é interessante derrubar isso aqui. Seria interessante derrubar aquilo ali. Seria mais interessante ainda derrubar esse aqui. Aparentemente eu estou gastando 28 dias em cada Ticket Seed. Aqui 25. Vamos lá, galera. Vocês conseguem. Não deveria ser tão difícil assim. Isso aqui. A gente forçou essa saída deles aqui. Reunir todo mundo. Fazer essa galera pra cá. Infelizmente eles não conseguem fazer muita coisa aqui, né? Nem o Power. Nem o Corpo 60 do Katz. Parece interessante. Isso é uma boa compra. Essa galera aqui. Guerra travada com sucesso. O lugar que ele pode fugir é pra ali. A gente vai pegar eles. Dividir essa galera aqui. Fazer as cings. E tá ótimo. Tem a outra... O restante das galeras aqui pra se fazer guerra, né? Eventualmente a gente faz isso. Por enquanto não. Liberei aqui. Liberei aquilo ali. Peguei aquilo ali. Legal. Vamos lá. Você. O que a gente quer? A gente quer esse e esse. A gente quer esse. Infelizmente não dá pra pegar a Luca. Até porque se eu pegar a Luca. Provavelmente um monte de gente vai reclamar. Até que não. O que é interessantíssimo de pegar, né? Porque a gente vai ganhar um belo trade power nessa região. Agora é isso a questão. Quero eu pegar, né? Vou passar isso pra Milão. Ah, eu tenho que anexar Milão também. É verdade, galera. Não é só Tlemcen que a gente tem que anexar. Eu preciso anexar Milão também. Milão já não tem mais claims, tá vendo? Ele já é um cara anexável, assim. Inclusive. 85 pontos. Eu acho interessante... Pegar Tlemcen de 5. Pegar Luca. Talvez eu tenha problemas com coalizão e tudo mais. Uma bela coalizão se formando aqui. Deixa eu ver quem está na coalizão. Portugal, Britain, Lid, Kiwa, Castela, Florenza e Nápos. Vai ter Florenza aqui vindo participar. Vamos finalizar esse cara aqui. Eu acho que ele é um dos caras bem importantes. Então, vamos finalizar ele. E daí, Nápoles, nós podemos finalizar também. Dessa forma que Nápoles praticamente se entrega. Eu acho que... Eu sinceramente não acho que faz sentido a gente pegar qualquer outro lugar. Você está querendo... Esses lugares, né? Não sei se faz sentido para pegar um desses lugares. Fica muita coalizão nesse caso. Coalizão começa a crescer muito aqui. O Lone, Ferrara... É uma galera que começa a ficar... chateada aqui. Ok. Mas eu acho que vai ser isso aqui mesmo. Deixa eu botar ele aqui e acabar. Construímos uma bela quantidade de navios aí. Deixa eu ver isso aqui. O que você quer, velho? Não, senão você sai para lá. Quem é você para falar qualquer coisa aqui, velho? Pegar o Warrap, talvez? Sinceramente, acho que não vale a pena. Vamos terminar essa guerra aqui contra Nápoles. Está de boa. Está acontecendo aqui. Estou... Invertendo esse lugar. Não acho que é o ideal. Não é exatamente o ideal aqui. Eu quero... Passar essas duas províncias para... Para Milão. Agora, essas províncias aqui embaixo, eu vou fazer Quares. Aqui. E aqui. Sinceramente, não tem por que a gente não fazer isso. Ok. Então, o primeiro ponto seria esse. Segundo ponto, né? Vamos começar a finalizar, de fato, essa guerra aqui. Cara, eu adoraria que isso aqui caísse logo. O que é o nível desse forte? O que está demorando tanto? Nível 5. Não, nível 4 mesmo. Ah, não entendi. Por que está demorando tanto? Enfim. Vou encerrar, pessoal. Vou encerrar esse episódio. No próximo episódio, a gente continua. Com a nossa campanha. Vamos ver o que vai rolar. Certo? Mais um prazer ter vocês comigo. Um abraço do ar. E até a próxima. Tchau, tchau.